Olá pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu estou aqui no Jardim Nova Goiânia, ao lado aqui do Morada do Morro, aqui em Senador Caneta, bem na entrada de Senador Caneta. E eu quero convidar você a conhecer esse imóvel maravilhoso, de uma maneira que você vai se sentir dentro dele. Como vocês podem já perceber, você tem uma entrada bem legal, né? Você tem um conforto aqui, onde você pode colocar carro, estacionar carro, fazer uma resenha. O que você quiser, você tem espaço bem legal. Garagem coberta na laje, para um carro, né? Coloca um carro aqui tranquilamente, tem espaço suficiente. Gente, olha a altura, não sei se vocês vão conseguir ver, a altura desse pé direito. É um pé direito bem alto, uma sala bem confortável, bem ampla. Para você colocar aqui, geralmente vocês não conseguem encontrar um imóvel que tenha sala grande, que você consegue colocar o seu sofá. Então, esse imóvel você consegue colocar um sofá bem grande aqui, painel de cá. Você tem espaço, né? Colocar aquela mesinha de centro, colocar um tapete, um painelzão bem legal para a sua TV aqui. Ficou muito bom. Então, nós temos uma iluminação natural muito boa também nesse imóvel. Então, como você pode ver, essas duas janelas aqui que ela abre também, veio ali, trouxe uma ventilação natural também para dentro do seu imóvel. E ela está muito fresquinha, porque como ela é bem alta e ela está em uma posição muito boa, solar, ela traz esse aconchego para você. Então, aqui nós temos a suíte, uma suíte bem legal. Esse trabalho de sanca aqui ficou muito bonito, onde você pode colocar o seu guarda-roupa. Aqui, essas LEDs ficam iluminando. Ou coloca o guarda-roupa de caixa e coloca a sua cama aqui, trazendo a iluminação para dentro da sua cama. Painel de cada televisão, precisa assistir aquele Netflix. Hã? Não tem esse ecumosão? Assistir no Netflix. Tá, legal ou não é? E aqui nós temos, olha que bacana, essa suíte, o nicho lá embutido já. A pedra no marmo de branco siena, né? É uma pedra padrão um pouquinho mais superior. Aqui nós temos o primeiro quarto. Gente, os quartos aqui são muito grandes. Os quartos são bem espaçosos mesmo. Rodapé embutido, tá? Rodapé embutido, onde que traz um conforto melhor para você na hora de lavar. Aqui nós temos o lavabo, o banheiro, perdão. O banheiro social. Espaço bem legal. Aqui nós temos esse hallzinho, acho que fica bem legal você colocar um amparador. Fica bem legal colocar um amparador com suas fotos, fotos da família. Aqui o segundo quarto, também um quarto bem espaçoso, bem grande aí para você colocar dois filhos de cá, dois filhos de lá. Ou seja, quatro filhas. Bem espaço, gente. Muito espaço para você receber seus contatos. Você gosta de fazer festa, põe beliche ali e enche isso aqui de gente. A cozinha ficou bem planejada, uma cozinha aqui no fundo, né? Então, a sala está lá na frente, a cozinha veio para cá, então você traz uma privacidade a mais. Colocamos esses três pedentes aqui. Ficou muito bom, ficou uma disposição bem legal. Se você colocar uma mesa aqui, mas não precisa colocar a mesa aqui. Por quê? Aqui ao lado, olha que bacana. Nós temos a área gourmet aqui já ao lado da sua cozinha. Então, pensa, gente. Imagina só aqui colocar aquela mesona bem grande aqui para você confraternizar, você jantar, você almoçar. Ao lado da sua cozinha tem um espaço muito, mas muito belo. Além daquele espaço lá na frente, você pode fazer uma resenha. Nós temos um outro espaço aqui, melhor ainda, que ficou totalmente destinado para você colocar aquele ofurô ou colocar uma piscina muito boa aqui. Você tem um espaço certinho para você colocar a sua piscina. É um espaço certo para você colocar uma piscina bem reservada. Ficou muito, mas muito, mas muito bom. Imagina só, olha que legal. Você bem aqui, coloca aqui uma cascata, aquela cascata embutida assim, com aquelas pedras, piscina. Nossa, um ofurô. Gente, fica lindo demais. Você pode, você tem espaço. E o precinho, gente, essa casa está a menos de 300 mil reais. Nós estamos em junho de 2022, essa casa a menos de 300 mil. E aqui ao lado nós temos ainda a área de serviço. Casona, né, gente? Ducha aqui para complementar a parte da sua piscina. Já estou falando que piscina já. É casa excelente. É a Capital Burcus trazendo os melhores imóveis para você da cidade de Senador Canedo. Gostou? Já sabe, né? Inscreva aqui no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha. E na descrição aqui, onde vai estar falando as descrições do imóvel, tem o nosso contato. Vai lá, pega lá ou deixa também para a gente entrar em contato contigo. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima.